Desde a implementação do Real em 94, o plano vem desempenhando um papel muito importante na modelagem da economia brasileira. As taxas de inflação se mantiveram em dígitos simples ao longo das décadas seguintes. A estabilidade permitiu que o Brasil experimentasse um crescimento econômico sustentado, especialmente durante os primeiros anos do novo milênio. O produto interno bruto do Brasil cresceu, impulsionado pelo aumento da confiança dos investidores e pela expansão do mercado interno. Tinha muitas reformas feitas no passado e o Fernando Henrique acelerou esse processo. O Collor tinha iniciado o processo de privatização de grandes empresas estatais e o Fernando Henrique avançou em duas áreas fundamentais. Além disso, a estabilidade proporcionada pelo Plano Real permitiu ao Brasil aumentar sua presença no cenário econômico global. O país se tornou uma das economias emergentes mais proeminentes do mundo, atraindo investimentos estrangeiros em diversos setores, desde a indústria até a agricultura e serviços, consolidando sua posição como um importante player nos mercados internacionais. Para sustentar a estabilidade alcançada pelo Plano Real, diversos governos brasileiros implementaram políticas econômicas complementares. Reformas fiscais foram introduzidas para controlar o gasto público e aumentar a arrecadação, enquanto reformas no setor financeiro visavam melhorar a eficiência e a transparência do sistema bancário. Além disso, políticas de incentivo ao crédito e ao consumo foram estabelecidas para manter a dinâmica do mercado interno. Uma das iniciativas mais importantes foi a Lei de Responsabilidade Fiscal, promulgada no ano 2000, que estabeleceu normas rígidas para a gestão fiscal e orçamentária, contribuindo para a disciplina econômica e transparência nas contas públicas. As medidas foram fundamentais para manter a credibilidade econômica do país e assegurar que os ganhos de estabilidade não fossem perdidos. Apesar dos sucessos do Plano Real e das políticas que vieram depois dele, o Brasil continuou a enfrentar desafios econômicos. Reformas estruturais, muitas vezes necessárias para uma economia mais competitiva e eficiente, avançaram num ritmo lento, por conta de complexidades políticas e resistências de diversos setores. Questões como a alta carga tributária, a burocracia excessiva e a infraestrutura deficiente ainda permanecem como obstáculos a um crescimento sustentável do Brasil. Faltou exatamente a continuidade de um governo austero. Faltou que se levasse a bom termo tudo o que se tinha conquistado lá atrás. Um orçamento equilibrado, um programa de odeste pequeno ou superávit, mecanismos de exportação, mecanismos para aumentar a produtividade da empresa e da economia como um todo. Enfim, faltou tudo isso. E aí começam as benesses. Vamos dar um aumento aqui, vamos dar um aumento de funcionalismo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tem dinheiro, dá mais dinheiro para ser mal gasto. O dinheiro bem gasto não tem o menor problema. O dinheiro mal gasto é que está o problema. Então, gastou-se muito mal e isso foi fazendo com que o Brasil continuasse. O Brasil não tem, nem acho eu, quase nunca teve forma de controlar gastos. A gente tem um orçamento absolutamente engessado, 90% do orçamento está engessado. Já era naquela época. E não fosse a mão de ferro do Tesouro Nacional e a vontade do governo de fazer, organizar a economia de novo. Mas, ao longo do tempo, isso foram sofrendo as perfurações, perfuração aqui, perfura ali, perfura acolá. E chegamos aos dias de hoje que nós estamos exatamente com quase os mesmos problemas. Além disso, a dependência das commodities, que tendem a ter um preço mais volátil no mercado global, expôs a economia a um ciclo de boom e recessão, complicando ainda mais os esforços para uma expansão econômica estável. Problemas sociais, como desigualdade e desemprego, também continuaram a desafiar o país, demandando políticas mais efetivas para a promoção de um desenvolvimento inclusivo e equitativo. Por isso, o legado do plano real na economia brasileira é indiscutível. Ele transformou um cenário de hiperinflação numa história de estabilidade e crescimento. No entanto, o caminho de um desenvolvimento econômico pleno e sustentável ainda requer a continuidade de reformas e superação de desafios estruturais. O que faltou aí foi, eventualmente, ter uma visão de que os Estados Unidos poderiam subir a taxa de juros e a gente estava construindo uma fragilidade externa preocupante e que alguma crise dos nossos parceiros ou dos nossos vizinhos poderia acontecer e isso bateria no Brasil. E segundo, fazer aquilo, Felipe, que a gente continua não querendo interessar. Ou por modéstia, falta de conhecimento ou desonestidade intelectual, que é o quê? Uma retidão fiscal. Acabei de ouvir o presidente falar que a dívida de países desenvolvidos da OCDE é muito maior que a do Brasil. Ora, quantas vezes o Brasil deu calote? 12 trilhões percentuais de inflação de 1980 a 1994 não é calote? Dei calote em 1982, dei calote em 1987, dei calote no plano Collor em 1990. Ele realmente acha que nós gozamos da mesma credibilidade que gozam os Estados Unidos ou a Europa? Óbvio que não. Então, quando eu vejo que eu estou gastando demais, eu cobro mais juros. E não adianta vir com essa coisa de gasto, não é investimento. Isso é fluxo de caixa. Chama o que você quiser. Isso é fluxo de caixa. Saiu dinheiro, alguém tem que pagar. Se eu estou vendo que você está gastando demais, eu vou cobrar mais juros. Então, faltou o plano real ou pós-plano real, alguém realmente, qualquer governo, que seja em 2002, depois Temer, etc., endereçar que equilíbrio fiscal para país emergente é importante. Amanhã, vamos abordar o estado atual do plano real, 30 anos após a implementação e as perspectivas futuras para a economia brasileira. Então, vamos lá.